Música Ocorreiro, eu vou te amassar E os fatos que não tem mor�ens eu vou confundir Quando você não tem morreri, eu vou te parar Se não tem morreri, você não faz parte Quando você não tem morreri, você não vai amassar E os fatos que não tem morreri, você não vai poder estar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Você jogou, hoje eu vá Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Esse amor com Jeová Você que não tem medo, não tá de parar Tá vontade de retroceder É comunicação, é tanto sofrimento Você pergunta o meu próximo mês Você que não tem medo, não tá de parar Tá vontade de retroceder É comunicação, é tanto sofrimento Você pergunta o meu próximo mês Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Esse amor com Jeová Você não pode parar Tá vontade de retroceder Tá vontade de retroceder Tá vontade de retroceder Eu sei que não tem medo, não tá de parar Tá vontade de retroceder Tá vontade de retroceder É comunicação, é tanto sofrimento Você pergunta o meu próximo mês Você pergunta o meu próximo mês Você que não tem medo, não tá de parar Você não tem medo, não tá de parar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Você não tem medo, não tá de parar Música 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 Música